Terra-média, uma terra de fantasia e riqueza incomparáveis criada pelo escritor inglês John R.R. Tolkien através de diversos livros e contos. Sua obra foi tão rica e influente que até hoje inspira filmes, músicas, jogos e séries temáticas. Apesar do foco principal da obra de Tolkien ser a jornada de vários heróis, ao longo de suas histórias podemos perceber a presença, influência e ameaça de diversos tipos de animais e criaturas fantásticas. Neste vídeo, você vai conhecer os principais animais da Terra-média, além de conhecer se nós já tivemos, ao longo da nossa história aqui na Terra, espécies parecidas com as que Tolkien criou. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E nós estamos hoje aqui no Recanto Hobbit, em Jarinu, São Paulo, para contar para vocês sobre as criaturas e outros animais fantásticos da Terra-média. E se você também quiser saber como faz para ter uma verdadeira experiência hobbit aqui no Brasil, fica até o final do vídeo que a gente te conta. Se você fosse um hobbit na Terra-média, uma das criaturas mais assustadoras que você poderia se deparar seria um worg. Os worgs são uma raça de lobos encontrados nas montanhas sombrias e que são frequentemente utilizados pelos orcs da Terra-média como montaria e como animais de guerra. Aliás, os lobos da Terra-média, de uma maneira geral, são criaturas malignas, normalmente associadas às forças do mal. Recentemente, na série Os Anéis do Poder, apareceram alguns possíveis lobos ou lobisomens, que na obra de Tolkien não são meio humanos meio lobos, mas sim lobos com espírito humano aprisionado, perseguindo alguns personagens. Esses lobos se parecem bastante com animais extintos que já existiram aqui na Terra, os entelodontes, ou porcos do inferno, que não são lobos, mas sim ungulados, ou seja, animais com cascos e associados às baleias. Os worgs são descritos como sendo lobos gigantes, inteligentes e malignos. Na obra O Hobbit, o principal antagonista é o orc Azog, que lidera um bando de orcs cavaleiros montados em worgs. O próprio Azog, inclusive, monta em seu próprio worg, que é todo branco, talvez um indivíduo albino. Mas será que já existiram lobos tão grandes assim na história da Terra? Bom, desta vez o recorde fica com os worgs da Terra-média mesmo. Pelo que é mostrado nos filmes e séries, os worgs podem ter até um metro e meio de altura nos ombros, o que é maior do que qualquer canídeo aqui da Terra. Nossos maiores canídeos, como o extinto Epsion e o cão doméstico atual Mastin Inglês, chegam a apenas 90 centímetros de altura nos ombros. Mas se você fosse um hobbit na Terra-média, além de uma casa confortável e boa comida, você também iria adorar boas histórias de criaturas fantásticas. Acho que uma das minhas preferidas seriam as histórias sobre as águias gigantes. Ao contrário dos lobos, que na Terra-média são criaturas alinhadas com o mal, as águias da Terra-média são criaturas alinhadas com o bem, desde sua criação. Na franquia de filmes, as águias são vistas tanto em O Hobbit como em O Senhor dos Anéis, talvez com sua participação mais emblemática, sendo a vez em que uma delas resgata o Gandalf do topo da torre de Saruman. Nos filmes, as águias foram representadas com um tamanho menor do que nos livros, mas ainda assim gigantes, com cerca de 20 a 25 metros de envergadura de asas. Isso é muito maior do que qualquer animal que já tenha voado na história do nosso planeta. Aqui na Terra, os campeões voadores são os pterossauros asdarchídeos, que poderiam chegar a cerca de 11 metros de envergadura de asas, metade do tamanho das águias do filme. Mas nos livros, elas são ainda maiores. A Thorondor, do livro Silmarillion, é descrita como sendo a maior delas, tendo cerca de 55 metros de envergadura de asas. Na história do nosso planeta, a maior águia que já existiu foi a águia de Rast, que não era tão grande em envergadura de asas. Ela tinha cerca de 3 metros da ponta de uma asa até a ponta da outra. Mas ela era a maior águia em massa, com 15 quilos de peso, enquanto a maior águia atual, a Arpia, tem apenas 9 quilos. Na Terra-média, as águias também são capazes de falar, apesar dessa capacidade não ter sido representada nos filmes. Aqui no nosso planeta, existem várias aves com uma capacidade incrível de imitar a voz humana, com alguns exemplos mais conhecidos sendo os psitacídeos, como papagaios, e os corvos. Mas as águias não estão dentro desse seleto grupo de imitadores nossos. Aqui no nosso mundo, é muito comum encontrarmos várias aranhas pequenas nos jardins. Mas na Terra-média, as aranhas poderiam ser um tanto maiores e mais perigosas. As aranhas da Terra-média são todas bem maiores do que as nossas aranhas aqui da Terra. As menores são aproximadamente do tamanho de um gato, enquanto as maiores possuem o tamanho de um elefante. Nunca existiram aranhas tão grandes assim em nosso planeta. As maiores aranhas da história vivem até hoje, e são a aranha-golias, em peso, que pode chegar até 175 gramas, e a aranha-caçadora-gigante, em tamanho, que pode chegar até 30 centímetros de envergadura. No passado, pesquisadores chegaram a descrever uma espécie de aranha mais antiga que os dinossauros, chamada a megaracne, que poderia ter sido a maior aranha de todos os tempos, com 54 centímetros de comprimento. Mas análises mais modernas mostraram que ela não era uma aranha, e sim um euripterídeo, um grupo de animais conhecidos popularmente como escorpiões do mar, e que atingiram tamanhos enormes. Possivelmente, a aranha mais famosa da franquia é a Xelob, ou Laracna, como ficou conhecida em português, que atacou o Frodo e o Sam enquanto eles estavam indo para Mordor. Ela morava numa caverna, e aproveitava quando alguém se prendia em suas teias para caçar, enrolando a presa em mais teia. Esse é um comportamento que as aranhas fazem mesmo hoje em dia, de prender as presas em teia para comer depois. Mas uma diferença da aranha do filme e da vida real, é que a Xelob injetou veneno utilizando um ferrão no abdômen, enquanto que as aranhas da vida real injetam veneno não pelo abdômen, mas pelas quelíceras na região da boca, que formam um tipo de presa ponte aguda que pode ser utilizada para injetar veneno. As aranhas da Terra-média, assim como os lobos, são criaturas mais malignas, e essa representação é porque um dos filhos do Tolkien tinha muito medo de aranhas quando pequeno. É sempre tranquilizador ficar observando peixinhos num lago. Mas quando os nossos heróis hobbits estavam cruzando as Minas de Mória, eles quase foram mortos por uma perigosa criatura, o Vigia na Água. O Vigia na Água é uma criatura que habita um lago próximo da entrada oeste de Mória. Ele aparece no primeiro filme da franquia, A Sociedade do Anel, quando os protagonistas estão tentando entrar nas Minas. No filme, a criatura mostra seus tentáculos e também sua cabeça, parecendo bastante um kraken das lendas, mas nos livros são descritos apenas tentáculos mesmo. Gandalf descreve o Vigia na Água como uma criatura mais antiga e imunda do que os orcs, como se essa criatura das profundezas fosse muito, muito antiga e perigosa. E de fato, o Vigia na Água quase consegue devorar alguns dos hobbits, e durante a luta, o Vigia acaba destruindo a entrada das Minas de Mória, forçando os personagens a cruzar as minas para sair do outro lado. Uma vez que o Vigia na Água não aparece de corpo completo, nem no filme, nem no livro, não temos como saber seu tamanho exato. Mas é interessante que o Vigia se pareça muito com um Cefalópode, que incluem animais como os polvos e as lulas. Aqui na Terra, nós temos Cefalópodes gigantes, como as lulas gigantes e lulas colossais, que podem chegar a medir até 12, 13 metros de comprimento. Um detalhe interessante do Vigia na Água foi ter mostrado ele realizando movimentos independentes com cada tentáculo, como se cada um tivesse uma mente própria. E isso acontece com alguns Cefalópodes, como os polvos. Dois terços dos neurônios de um polvo estão localizados em seus braços, e não em sua cabeça. Como resultado, os braços podem resolver tarefas independentemente, como abrir o marisco, enquanto seu cérebro se concentra fazendo outra coisa, como explorar uma caverna em busca de mais alimento. Aqui nessa balança, no Recanto Hobbit, a gente consegue observar várias aves voando pelos céus dessa linda paisagem. Mas imagina só se você vivesse na Terra-média e, de repente, encontrasse um dragão voando acima da sua cabeça. Os dragões da Terra-média são criaturas muito antigas, inteligentes e poderosas, que foram criados por Morgoth, embora detalhes de sua origem não sejam conhecidos. Alguns dos dragões da Terra-média não possuem asas, e são chamados eventualmente de serpentes ou grandes vermes. O dragão mais famoso do universo de Tolkien é provavelmente o Smog, que aparece em O Hobbit. Ele era o último dos grandes dragões antigos e uma criatura muito inteligente que adorava acumular riquezas. Apesar de ser muito inteligente, o Smog também era muito arrogante, o que explica como Bilbo conseguiu enganar ele e descobrir seu ponto fraco, o que eventualmente levaria à derrota do dragão, uma escama ausente em seu peito. Como já comentamos aqui antes, o maior animal voador da história da Terra não ultrapassaria 11 metros de uma ponta das asas até a outra, então não conhecemos nenhum animal que poderia voar do tamanho do Smog. Inclusive, se o Smog existisse de verdade, ele provavelmente seria pesado demais para voar por aqui. Sua pele com escamas quase invulneráveis o tornaria ainda mais pesado. E quanto à sua capacidade de cuspir fogo? Bom, obviamente não existe nenhum animal na Terra que consiga cuspir fogo, mas existem animais que conseguem expelir líquidos a temperaturas bem altas. Um exemplo clássico é o besouro bombardeiro, que possui água oxigenada e hidroquiquinona armazenadas em glândulas no seu abdômen. Quando ele lança essas substâncias, elas se misturam, esquentando e explodindo a uma temperatura média de 100 graus Celsius. Shaquemate No xadrez, a peça mais importante é o rei, já que sem ele você perde o jogo. Na Terra-média, os reis também são muito importantes. Inclusive, os exércitos de Sauron são frequentemente liderados pelo bruxo rei de Angmar, que voa pelos céus montado numa besta caída. As bestas caídas parecem uma mistura de pterossauro com abútrico morcego, sendo criaturas voadoras muito antigas e malignas. Elas são a montaria alada dos Nazgul, os nove reis antigos humanos que receberam anéis de sauro e acabaram se transformando em seus servos espectrais. Em relação ao tamanho, as bestas caídas dos Nazgul são enormes, mas bem menores que os dragões e águias gigantes. Elas já se aproximam mais do tamanho dos maiores pterossauros conhecidos, então seria possível um animal assim voar. E sua aparência lembra mais a de um wyvern do que a de um dragão. Os wyverns são criaturas mitológicas que possuem apenas duas patas e duas asas, ao contrário dos dragões que frequentemente possuem quatro patas e duas asas. As bestas caídas realizam ataques tanto com suas garras, capturando e jogando as presas, como com a boca, realizando poderosas mordidas com seus dentes. Esse estilo lembra mais o estilo de ataque dos morcegos do que das aves atuais. Outra característica típica das criaturas que Tolkien criou é o seu terrível cheiro, descrito como algo muito fétido, o que também lembra mais as estratégias de defesa de alguns mamíferos. As bestas caídas são as segundas criaturas voadoras mais rápidas da Terra-média, perdendo apenas para as águias gigantes. Aqui na Terra, algumas aves podem atingir velocidades impressionantes, como o Falcão Peregrino, que pode mergulhar a mais de 300 km por hora no céu. As bestas caídas morrem ao final de O Senhor dos Anéis, quando um anel é destruído e a Montanha da Perdição entra em erupção, matando consigo muitas criaturas de Mordor. Na história de O Senhor dos Anéis, nossos heróis cruzam quase toda a Terra-média com o objetivo de destruir o Um Anel e livrar de vez o mundo das ameaças de Sauron. Mas no meio do caminho, uma das criaturas mais perigosas que os nossos heróis se deparam são os gigantes trolls. Os trolls são criaturas grandes e monstruosas, criadas por Morgoth durante a Primeira Era. Apesar de serem humanoides enormes e fortes, eles não são criaturas muito inteligentes, sendo frequentemente enganadas em combate. Mas não se engane, com todo o seu tamanho, que podia ser de 3 até 15 metros de altura, um único golpe de um troll poderia facilmente acabar com você. Existem vários tipos diferentes de trolls na Terra-média. Os trolls das montanhas são encontrados naturalmente em regiões montanhosas e são os trolls que abrem os portões de Mordor. Os trolls das cavernas vivem, como o próprio nome diz, em cavernas, e um deles lutou contra a Sociedade do Anel nas Minas de Mória. E no começo da série Os Anéis do Poder, a Galadriel enfrentou um tipo diferente de troll, de regiões frias, o Troll das Neves. As forças de Mordor utilizam os trolls para diferentes funções em sua sociedade. Eles podem ser soldados de linha de frente, lentos, porém muito fortes. Eles podem ser utilizados para carregar ou empurrar objetos pesados e também para movimentar grandes máquinas, como os portões negros. Esse uso lembra a nossa própria sociedade, já que usamos também animais grandes e fortes, como cavalos e bois, exatamente para essas funções. Alguns trolls da obra de Tolkien eram enormes, mas será que já tivemos algum animal bípede desse tamanho todo? Bom, já existiram animais bípedes gigantes, como os dinossauros carnívoros, que poderiam atingir até 13 metros de comprimento. Mas eles tinham a coluna mais horizontal, não vertical como a nossa. O maior animal bípede de coluna vertical conhecido até hoje foi o primata Gigantopithecus, que poderia ultrapassar 3 metros de altura, igual aos menores trolls da franquia. Uma das minhas criaturas preferidas da Terra-média são os olifantes, que seriam parecidos com os elefantes, só que maiores e mais fortes. Mas será que já existiram elefantes tão grandes assim no nosso planeta? Os olifantes, ou Mumakil, são criaturas enormes da Terra-média, que são frequentemente utilizados como armas de guerra pelos Haradrim, um povo de humanos aliados ao Sauron. Os olifantes possuem uma pele muito resistente, quase invulnerável, e seu maior ponto fraco são seus olhos. Quando cegados em batalhas, os olifantes entram num frenesi de fúria e acabam atacando tanto aliados como inimigos. De acordo com o que é mostrado nos livros e filmes, os olifantes possuem de 10 a 15 metros de altura nos ombros, o que é bem maior do que qualquer elefante conhecido, vivo ou extinto. O maior elefante atual é o elefante africano da savana, que pode atingir cerca de 4 metros de altura, mas no passado já existiram elefantes como o Paleoloxodon, que poderia chegar a 5 metros de altura. De qualquer maneira, isso é metade da altura de um olifante. Os olifantes da Terra-média parecem ter sido inspirados em algumas espécies extintas de elefantes. Eles possuem 4 presas, duas na parte de cima e duas na parte de baixo do crânio, o que é o padrão que elefantes como o Estego Tetrabelodon tinham. Além disso, suas presas parecem mais retas, menos curvadas do que nos elefantes atuais, sendo mais parecidas com elefantes extintos, como o Paleoloxodon. O uso de elefantes em batalha não é uma exclusividade dos Haradrim na ficção. Aqui no mundo real, elefantes de guerra já foram muito utilizados no passado, principalmente por povos asiáticos, como na China, Índia e na Antiga Pérsia. Os elefantes eram inclusive temidos pelos soldados do Império Romano, já que eles conseguiam quebrar suas formações de falange e os romanos chegaram a usar eventualmente elefantes de guerra em batalhas. Uma das minhas cenas favoritas da franquia O Senhor dos Anéis é quando a Sociedade do Anel tem que cruzar as perigosas minas de Mória. Lá, eles acabam enfrentando orcas e trolls, mas eventualmente acabam se deparando com um inimigo muito mais poderoso, um Balrog. Os Balrog são seres espirituais que foram corrompidos por Morgoth, se transformando em formas demoníacas e terríveis. Eles costumavam ser Maiar, a mesma raça que os magos da Terceira Era, como Gandalf e o Saruman, mas foram persuadidos pelo poder de Morgoth e acabaram se distanciando de suas origens, se aproximando e sendo corrompidos pelas trevas. O Balrog mais famoso da franquia é provavelmente aquele que lutou contra o Gandalf nas minas de Mória, mas aquele é apenas um Balrog que sobrou de uma era muito antiga. Durante a Primeira Era, Morgoth comandou exércitos com vários Balrogs, mas a maioria deles morreu na grande batalha entre elfos e homens contra as forças de Morgoth. Como os Balrogs são grandes demônios flamejantes, fica difícil comparar eles com qualquer animal vivo ou extinto do planeta. Então pensamos em comentar sobre os animais mais resistentes ao calor do mundo. Na África, uma espécie de Flamingo pequeno vive próxima de vulcões e costuma construir seu ninho na terra quente. Além disso, eles bebem água a mais de 40 graus Celsius. Mas os campeões da resistência ao calor certamente são os tardígrados, ou ursos d'água, que conseguem resistir a temperaturas de até 150 graus Celsius. Porém, diferente dos Balrogs, que são enormes, os tardígrados são seres microscópicos. Os Balrogs da Terra-média podem utilizar armas elementais, como espadas e chicotes. E no Silmarillion, o Tolkien ainda narra que, durante algumas batalhas passadas, Balrogs chegaram a montar dragões para lutar por Morgoth. Imagina só, um Balrog ou um dragão já são assustadores por si só. e imagina agora os dois juntos vindo na sua direção. Estar aqui no Recanto Hobbit foi muito inspirador para a gente escrever o roteiro deste vídeo. E você também pode ter essa experiência inesquecível. Nós vamos deixar o link, tanto do Airbnb como do Instagram aqui do Recanto Hobbit, na descrição e no comentário fixado. Assim você pode ter mais informações e quem sabe até fazer a sua reserva para vir para cá. Sério, gente, vale muito a pena. E se você quiser saber mais, como seriam os dragões na vida real, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.